A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem. Eu só quero conversar com você. Eu te garanto que aqui é seguro. Não pra mim. Por que está dizendo isso? Vem cá. Vamos sentar. Por favor. Tá bom. Eu vou ter que fazer umas perguntas que podem parecer meio bobas pra você. Me fala. Que dia da semana é hoje? Quinta-feira. E o mês? Outubro. Eu não sou maluca. Ninguém tá dizendo isso. Não, mas você tem que entender que eu tô fazendo doutorado. Eu não sou uma lunática. Tá bom? Só tenta respirar e me contar o que tá acontecendo com você. Eu tô vendo uma coisa. Uma coisa que mais ninguém consegue ver. Só eu. Eu sei que parece loucura. Eu sei, mas é que... É uma coisa que eu não sei explicar. O que é que você tá vendo? Parece com uma pessoa. Mas não é uma pessoa. Eu não sei se eu entendi... Você parece com gente. Parecem pessoas diferentes. Às vezes, ela finge que é alguém que eu conheço. Às vezes, é um estranho aleatório. Às vezes, ela parece que... Parece o meu avô que morreu na minha frente quando eu tinha sete anos. Mas é tudo a mesma coisa, ela. Ela é como... É como se ela usasse o rosto das pessoas como máscaras. Tá bom. Você tá vendo isso agora aqui? O que acontece quando você vê? Ela fica sorrindo pra mim. Mas não é um sorriso amistoso. É o pior sorriso que eu já vi na vida. E sempre que eu vejo, eu tenho... Essa sensação horrível de que uma coisa muito ruim tá em vias de acontecer. Eu nunca senti tanto medo quando eu sinto quando vejo. Laura, você ou alguma pessoa da sua família já teve algum tipo de alucinação? Não é uma alucinação, não, é real. Você não entende. Ela faz coisas comigo, ela faz coisas acontecerem à minha volta. Ela tá controlando a minha vida inteira e a minha mente. Ela me fala coisas. Ela me falou que hoje é o dia que... Hoje é o dia que eu vou... Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que o que você tá passando parece absurdamente real. Às vezes, quando a gente tá sob muita pressão ou passando por um trauma intenso, a nossa mente... Você não tá me escutando? Ai, meu Deus. Eu vou morrer de merda e ninguém vai me ouvir. Tudo bem, Laura, tudo bem. Ai, meu Deus. Ei, tá tudo bem. Laura, você pode olhar pra mim, por favor? Tá tudo bem. Olha pra mim. Ai, meu Deus. Não. Não, ela tá aqui. Por favor, vai embora. Estamos só nós. Não tem mais ninguém aqui. Não. Ela tá no... Não. Ai, meu Deus. Eu tô com uma emergência na avaliação 2. Eu preciso de ajuda. Agora. Rápido. Rápido. Laura? Eu tô com uma emergência na avaliação 2. Eu tô com uma emergência na avaliação 3. Obrigado.